Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Vim com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Alface está no quarto conversando com o líder, Sapato e Aline, e ele diz Eles vão vir para cima de mim. Eu comprei a briga e vou para o pau. Mano, não arrego não. E aí pessoal, o que é que vocês acham disso? A Alface diz que não tem medo de ir para o paredão e que ele vai para a briga sim. E aí deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!